Oi leitoras lindas, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês um tutorial um pouco mais básico do que eu tinha feito anteriormente que são só sombras em tons de marrom e super fáceis de fazer tenho certeza que todos vocês vão gostar e não esqueçam de me falar sobre os resultados, se vocês tentaram e gostaram espero muito, muito ajudar e espero muito que vocês gostem e vamos lá acompanhar o tutorial Então vamos lá, amores eu vou começar com um pincel de pálpebra móvel mesmo, tá? esse pincel aqui pro côncavo, ó o que eu sempre uso, que vocês vão encontrar lá na lojinha Cut Store do jogo rosa e branco, tá? eu tenho gostado muito desse pincel porque eu acho que ele cobre perfeitamente o côncavo, tá? dá pra gente fazer certinho o movimento e que já cobre praticamente tudo, tá? então hoje eu vou usar essa palheta de 120B que na minha opinião tá tendo cores ótimas, neutras tá dando super com o look e também por ser um look mais casual, um look menos chamativo que vai dar pra vocês usarem em várias ocasiões eu procurei não usar muita cintilância, tá? até mesmo no iluminador eu quis ser o mais neutrin assim possível e joguei pro iluminador pro tom do dourado mas se vocês gostam de ornar de acordo com o acessório, com roupa ou o que tiver mais parecido se vocês gostarem de ornar com alguma outra peça do corpo pode usar um iluminador mais pro prata ou mais pro rosê ou mais pro dourado só tomem cuidado com o iluminador branco, tá gente? porque na foto, tanto em foto quanto em filmagem se a foto tiver muito flash vai destacar muito o olho de vocês assim como a sombra prata e aí pode ser que fique com o olhar meio espantado então tomem cuidado quanto a isso, tá? enfim, eu vou usar essas duas cores aqui, ó essa e essa vou passar um pouquinho nessa aqui, ó depois um pouquinho nessa e agora eu vou aplicar aqui, ó bate um pouquinho o pincel pra tirar o excesso vou começar, ó, do canto externo pro interno aí, ó tá vendo que eu marquei exatamente onde eu quero e não coloquei muita cor, né, ó não deixei muito escuro aí, é assim qual é a dica que eu dou sempre? vocês coloquem uma cor mesmo se for usar o preto, tá? coloquem uma cor que seja um tom abaixo da sombra que vocês vão utilizar por exemplo, o preto vai usar o preto? então coloca um marrom um pouquinho um marrom terra um marrom escuro mesmo marca o côncavo e depois usa o preto por quê? vocês usando uma sombra clara caso vocês errem a marcação do côncavo caso exceda certinho onde vocês queriam marcar é mais fácil vocês corrigirem passando uma esponja por cima ou com o dedo mesmo fica mais fácil agora se vocês passam direto a cor além de não dar aquela cobertura certa e a cor realmente certa da sombra vocês vão se atrapalhar um pouco caso é então vou pegar mais um pouquinho só pra deixar um pouquinho mais escura e vou fazer novamente o mesmo procedimento do canto externo pro canto interno vou fazendo um movimento circular aqui ó tá? aí caso suma um pouquinho o iluminador vocês só passam o dedinho assim ó que já sai tá? aí ficou bem assim agora eu vou usar essa sombrinha aqui da Colos a 208 a sombra marrom que é a minha coringa vocês sabem eu sempre, sempre uso tá? e vou usar um pincelzinho assim de cerda não é sintética cerda natural mesmo mas é corte no diagonal tá? aí vocês umedeçam um pouquinho o pincel e molem na sombra e apliquem aqui na pálpebra móvel pra quem não sabe ou nunca usou nunca fez tá? essa técnica de umedecer um pouco o pincel e aplicar na pálpebra móvel ajuda muito porém vocês tem que tomar muito cuidado pra que não marque o olhar de vocês pra não danificar o formato dos olhos tá? então ó apliquei só aqui na pálpebra móvel a partir do momento que eu quero subir com o côncavo quem não quiser trocar de pincel eu não vou trocar pra ficar uma maquiagem bem simples mesmo a cor já ser simples e ser simples e fácil pra vocês fazerem essa é a intenção por isso que eu escolhi essa maquiagem hoje como eu já tinha feito várias bem pigmentadas muito festa resolvi fazer essas que dá pra vocês utilizarem em várias ocasiões então só vou utilizar três pincéis hoje pra fazer essa maquiagem então aí ó depois eu limpo o pincelzinho que já tava umedecido numa toalhinha ou num papelzinho que se estiverem embaixo e ó só vou com esse pincel mesmo que eu apliquei na pálpebra móvel eu vou levar essa sombra marrom pra cima quem quiser dar um efeito um pouco mais escuro aplique um lápis marrom tá não preto tá senão foge muito da da cor do estilo das sombras da maquiagem então pega um pincel marrom passa na pálpebra móvel e joga a sombra marrom por cima aquele efeito que eu sempre falo que dá aquele efeito meio gel né aí eu vou pegar usar o pincel de novo pra misturar essa cor que eu acabei de fazer com esse marrom mais escuro torna a esfumar de novo gente o mais importante de uma maquiagem sempre ela tá bem esfumada tá nunca tá marcada não marcar o côncavo e detalhe deixa eu fazer um comentário que eu tô acabando de me esquecer gente tem muita menina muita menina mesmo me perguntando me falando pedindo dicas sobre sobrancelha pra eu fazer um tutorial sobre sobrancelha mas eu também confesso vou contar pra vocês vocês já devem ter visto também aí no youtube aqui nos comentários dos vídeos que eu recebi algumas críticas um tanto quanto chatas tá tipo bicha que sobrancelha é essa ou então nossa sobrancelha é muito grossa fina ela enfim gente a minha opinião respeito a opinião de todo mundo tá bom gosto sim de sobrancelhas finas gosto de sobrancelhas grossas eu acho que cada formato de rosto pede um tipo de sobrancelha então vou pedir encarecidamente pra vocês que não fiquem me pedindo nem insistindo pra afinar minha sobrancelha porque eu não gosto em mim eu já tentei uma vez a minha esteticista como vocês sabem eu já tinha falado não sou eu quem tiro minha sobrancelha a minha esteticista uma vez afinou eu não gostei muito porque eu pedi mesmo pra afinar foi intencionalmente mesmo e eu acabei não gostando mesmo achei que não combinou e outra coisa também sobre pintar sobrancelha juro gente eu nunca pintei minha sobrancelha vou até mostrar pra vocês um lápis que acabou de chegar pra mim lá da da lojinha maquiadora que foi o último post que eu fiz eu acho no blog esses dias atrás sobre essa lojinha que anda sendo muito fofo primeiro primeiro os primeiros produtos que eu recebi e esse é um ótimo lápis de sobrancelha indico super pras meninas que querem corrigir as falhas gosto muito desse lápis gosto do Marcelo Beauty também que é marronzinho também e andei substituindo esses quando eu quero corrigir algumas falhinhas pelo pincel que eu sempre pelo pincel não pelo lápis que eu sempre falo pra vocês esse 6B aqui que eu também tenho usado porque eu acho que esse tá dando mais destaque ainda na minha sobrancelha minha sobrancelha já acho que é uma coisa que chama atenção no meu rosto por ser escuro por ser forte assim marcante de certa forma e se eu uso esse lápis fica mais preto ainda então eu procurei um tom pro marrom e como eu recebi esse lápis aqui eu adorei venho até com um pincelzinho pra vocês arrumarem e pentearem sobrancelha certinho então é isso eu não pinto mesmo a sobrancelha conheço gente que pinta já vi pintar acho até que é uma ótima saída pras pessoas que tem muita falha aqui no início da sobrancelha ou mesmo no final afinal quem é que nunca tem falha mas eu não pinto mesmo e também não quero já tentei procuro não tá nos meus planos afinar a sobrancelha respeito a opinião de quem gosta de quem não gosta recebo muitos elogios sim obrigada por todas vocês leitoras que gostam da sobrancelha fico muito feliz porque é uma parte que faz parte da maquiagem uma parte do rosto que faz muita parte da maquiagem e que define mesmo deline o rosto então eu procuro sempre manter ela em ordem odeio quando faço falhas também porque as vezes querendo ou não a gente dá umas retocadas mesmo que eu vá na esteticista a gente fica cutucando e essa mania as vezes que acaba estragando minha sobrancelha que as vezes tiram um pelinho a mais tiram menos enfim mas eu vou fazer sim um tutorial pra vocês mais pra frente de como é que eu faço os retoques não tirando perfeitamente tô até pensando em fazer um lá na esteticista ela tirando minha sobrancelha e dando dica pra vocês o que vocês acham deixa os comentários aqui embaixo pra mim mas eu vou fazer eu mesma tá mostrando pra vocês no tutorial como é que eu faço com os retoques quando eu corto como é que eu corto enfim o que é que eu indico ou não tá bom esse só foi um comentário mesmo um a mais aí porque não adianta né gente a gente percebe quantos comentários são ou não maldosos infelizmente a gente não pode agradar a todos mas lógico quem me move pra eu estar aqui até hoje fazendo os tutoriais pra vocês são vocês leitoras lindas que não me abandonam por isso eu não vou abandonar vocês enfim ó vou pegar aqui pra fazer aqui ó o risquinho na raiz inferior dos cílios esses dois de novo tá vou pegar um pouquinho de cada um e vou traçar aqui embaixo ó lembrando esse pincel aqui ó ó é o réplica da MAC o 214 sobre esses pincéis acho que eu já tenho falado um pouco né acho que eu já falei em alguns outros tutoriais se eu não me engano que é muitíssimo parecido nossa o da base então é praticamente igual vocês vão encontrar lá na lojinha Mistureba tá vou deixar linkado pra vocês aqui embaixo os pincéis lá da Mistureba alguns pincéis outros lá da Cout Store paleta também da Cout Store aí ó terminei agora eu vou pegar com o dedo mesmo ó assim ó e vocês passam aqui embaixo gente hoje os acessórios ó esse brinco eu não sei se vocês conhecem porque várias vezes vocês me perguntam do que é que eu tô usando de onde é o acessório esse aqui é da Juliana Riato parceira do nosso blog no entanto tá aqui em publicidades ela disponibiliza ótimos produtos lindíssimos lindíssimos semi-joy é bolsa é cinto é nossa tudo que vocês imaginarem isso aqui também ó essa pedra pra quem não conhece chama drusa tá e esse aqui também ó que é assim ó de dois tá aí eu coloquei aqui porque a aliança aqui acabou atrapalhando mas na verdade se usa nesses dois dedos aqui esse aqui também e o brinco ó exatamente do mesmo tamanho que o o anel mas é um luxo vou falar pra vocês que destaca muito muito você pode estar com a roupa mais básica se você só coloca isso aqui parece que já muda depois só vocês clicarem ali em cima de Juliana Riato na publicidade que vai direto pro Facebook dela onde vocês vão encontrar acho que em algum dos álbuns lá vocês vão ver mais ou menos os nomes vão ver acessórios lá ou em a loja alguma coisa Juliana Riato vocês clicam pra vocês poderem ver ela faz algumas fotos eu também vou estar colocando várias fotos que eu fiz de vitrine de novos produtos de novos acessórios quer dizer brinco, colar relógio, lenço vou pôr tudo pra vocês no blog depois e agora então com esse Elizabeth Arden eu vou traçar aqui ó só rente aos cílios inferior mesmo um risquinho fininho e vou com esse pincelzinho chanfradinho aqui ó esse é do Marco Boni eu vou passar em cima pra esfumar ah gente eu não sei se eu falei sobre o iluminador o iluminador é esse aqui ó da Dior eu não passei com vocês porque aquele probleminha que eu já tinha falado nos outros vídeos tá um saco esse iluminador tá tudo quebrado e aí antes dele eu também aqui apliquei pra poder durar mais esse fixador aqui de sombra da Colos tá aí meninas muito fácil de fazer nossa o que vocês acharam achei muito fácil essa sombra eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa maquiagem muito facinho muito simples só tomem cuidado mesmo com o côncavo pra não marcar muito tá e pra quem achou escura é só vocês colocarem uma corzinha mais clara acho que é uma ótima maquiagem pra vocês usarem pra sair quando a roupa tá muito pesada e a gente não tá muito afim de colocar mais cores a maquiagem é muito simples é só vocês fazerem isso aqui só vocês fazerem isso aqui que vai dar certinho pra vocês dá pra usar durante a tarde eu acho que é uma ocasião você vai no churrasco seis horas da tarde vai numa festinha vai num chá de bebê enfim qualquer lugar que for mais assim até mesmo num barzinho uma boate sei lá eu acho que é um look que dá pra vocês usarem em muitas 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 ocasiões é muito básico isso aqui é muito muito básico mesmo e agora eu vou estar usando pra dar efeito mais de cílios pochiço mesmo que hoje eu não colei nem tô muito afim esse aqui da Lancome tá que aí ó vocês aplicando bem da raiz dos cílios aqui ó pra cima vai dar aquele efeito de cílios pochiço eu acho que esse rimo alonga muito aí ó é aqui embaixo também na raiz dos cílios você suja um pouquinho agora no blush eu vou aplicar esse blush aqui o da Sephora 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 como vocês quiserem N maneiras de falar e vou aplicar aqui gostando desse blush ele não é nem o laranja nem o inteiro marrom agora aqui no queixinho o excesso aqui em cima e pronto batom só esse contorno aqui da maquiadora vou deixar depois nome e número link da loja tá dando log ó contorno exato da boca fez uma parte de cima também aí agora é só a gente preencher pra quem não gosta desse marrom mas gostou desse marrom achou muito escuro mas gostou desse tom uma dica é vocês aplicarem um pouquinho de corretivo tá em cima e dá uma misturada mas pra quem não gosta de batom cremoso não é uma boa dica porque ele vai ficar meio cremoso e também quem não gosta de batom seco gosta de cremoso não pode usar isso aqui só com o contorno mesmo que é muito seco ó não consigo nem mexer direito é seco até demais então é isso meus amores a nossa maquiagem está pronta então é isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado do tutorial espero que eu tenha ajudado vocês que seja uma maquiagem muito útil tá bom essa é a finalidade mesmo eu escolhi porque eu já estava carregando demais as outras maquiagens estava ficando maquiagem muito balada mesmo e nem sempre balada é sempre a opção de final de semana né então eu escolhi uma coisa mais normalzinha mesmo e também eu acho que é uma opção pra quem para as meninas meninas mulheres enfim que quiserem ir trabalhar utilizar sempre trabalhar sempre esse tomzinho do marronzinho do jogar mais para o dourado e não para o prata que chama muita atenção durante o dia e procurar não usar cores muito cintilantes sombra com muita cintilância nem com muito brilho deixar o blush também um pouco mais opaco batom só que eu acho que é legal a não ser o vermelho acho que não tem necessidade pra vocês irem trabalhar mas eu vou fazer mais pra frente um tutorial certinho com duas opções de maquiagem pra trabalho uma mais pro marronzinho uma mais pro rosezinho com um pouquinho de assim alaranjadinho bem fininho aquela sombrinha branquinha que tem só alguns brilhinhos ou rosê ou alaranjado enfim bem simples pra vocês poderem utilizar trabalhando ou indo pra escola algumas quem quiser enfim quem gosta mesmo de maquiagem que fica maquiada o dia inteiro e gosta também de maquiagens claras tanto claras quanto escuras assim como eu eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo super beijo leituras lindas não esqueçam de entrar no blog que vai estar tudo anotadinho com os produtos utilizados e um super beijo especial e até o próximo vídeo tchau